Tem que ensinar letra por letra? Sim e não. Não dá para a gente pensar, não dá mais em 2019. Independentemente se é na educação infantil, se é no ensino fundamental, se é na EJA, se é nos anos iniciais, tá? Não dá para a gente achar que nós só vamos trabalhar com as crianças, por exemplo, uma vez por mês, uma vez por semana, ou três letras por mês, e as crianças lá no final do ano vão ter acesso ao Z, às últimas letras do alfabeto. Não, não podemos mais pensar assim. Já mudamos muito as nossas concepções de alfabetização, as nossas metodologias, tá bom? A gente não pode privar as crianças de terem acesso a todo o repertório que elas podem ter de letras, do alfabeto e das suas relações. Então, sim e não. Por que sim e não? Então, assim, o não, de não, assim, não tem que ensinar letra por letra, é o não de fazer isso, de pautar a alfabetização num método único que vai partir das letras. E a partir das letras eu vou para os pedaços maiores. Não é isso que a gente quer. Não precisa. Isso pode estar relacionado dentro de um trabalho que está estudando palavras, que está estudando frases, que está estudando textos, que está estudando todo um contexto, tá bom? Só que sim, porque a gente tem que dar às crianças uma base, certo? Por que a gente tem que ensinar a ordem do alfabeto para as crianças? Por que a gente tem que dar uma base sólida para as crianças consultarem? A gente tem que dar repertório para esses alunos escreverem, para esses alunos lerem. A gente tem que dar segurança. A gente tem que mostrar para aqueles alunos que usando aquelas letras que fazem parte desse sistema de escrita alfabética, eles podem formar palavras, eles podem pertencer à cultura escrita, eles podem ler, eles podem escrever, tá? Só que eu tenho que dar condições para os meus alunos pensarem. A memorização é super importante. E eu tenho que dar condições para os meus alunos pensarem também que eu não tenho que só pensar sempre a partir do A. A, B, C, D, F, G... Não, eu também posso ter um repertório que as minhas letras... Olha lá o alfabeto. Que as minhas letras estejam misturadas, mas eu sei quais são. Eu sei qual é o meu repertório finito de letras. Tá bom? Então, a resposta para a pergunta... Tem que ensinar letra por letra? Sim e não. Concordam comigo? Não no sentido de ensinar só uma letra, tá? Por vez e não poder falar das outras letras. Ok? E sim no sentido de dar um repertório de memória para as crianças. De dar um repertório concreto para que elas possam se apoiar. De dar um repertório finito para que elas possam identificar entre letras, números e desenhos o que são as letras. E o que essas letras representam. O que essas letras notam, né?